Olá meninas, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo de comprinhas Eu comprei algumas coisinhas e vou mostrar para vocês Para começar, meninas do céu Eu comprei uma paleta de sombras Maravilhosa Vou mostrar para vocês Deixa eu pegar aqui Com jeito Essa é a paleta Que não quer fechar Enfim, ela é dessa marca E ela é uma paleta que você encontra Nessas lojinhas de xing-ling De xing-mei Mas é uma paleta muito, muito boa Não é tão baratinha também Mas é muito boa E ela tem 120 cores Olha que linda Essa paleta você vai encontrar Da Jasmine Essa paleta, o nome dela é É a paleta 3D Tá? De sombra De 120 cores de sombra E o que eu gostei nela? Eu fiz essa maquiagem, tá? Com ela E inclusive vai ao ar em breve É... E eu achei super pigmentada Super forte Eu achei que as cores ficam... Mesmo esfumando Fica bem... Bem forte Bem fixada Eu achei muito legal Eu comprei também Várias paletinhas Da Playboy Gente, eu amo essa marca Principalmente a Playboy Pra roupa Tá? E essa é da linha Playboy Beauty Tá? E assim Eu comprei todas essas Tá? Então essa aqui Vou mostrar uma por uma Tá? Da Playboy São cores Cintilantes Tá? E... São lindas 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 Tá? Elas são Bem pigmentadas Eu vou mostrar pra vocês A grafite Olha a pigmentação Tá? São ótimas Mesmo Também da Playboy Essa paletinha Tá? Playboy Que tem Dois blushes Tá? E quatro sombras Também Super, super, super Brilhosa Tá? A outra Que é a paletinha Tá? Menorzinha Redondinha Com tons de roxo Verdeado e marrom Também da Playboy Beauty Essa outra Também paletinha Da Playboy Já são os tons Mais rosados Tá? E a mesma coisa Gente Olha a pigmentação Dessa Sombra Tá? Muito, muito Boa Mais uma paletinha Da Playboy Tá? Deixa eu ver aqui De ladinho Olha que linda Tá? Também dois blushes Num tom mais forte E essa Que eu Amei Só que ela é Uma dificuldade Pra abrir Eu passei Inclusive Ela agora Passei o blush E eu Simplesmente Amei 10 a 0 Pro negócio Peraí Que eu vou conseguir Vai Deixa eu ver Ai Jesus Quase quebrei Olha que linda Tá? É uma paletinha linda E o mais legal Dessa paleta O que que é? Além da sombra Cintilante Eu amei Eu amei Essa blush Rosa Bebê Tá? Então ó São paletinhas Da Playboy E pelo que eu vi Aqui ó São paletinhas Tá? Originais Produtos da Playboy Original Sempre vai ter aqui O e-mail Tá bom? O registro Da Anvisa E aqui Tá? Tá todos os dados Da Playboy São essas as paletas Eu comprei também Dois lápis Sombra Tá? Da Jasmine Que é a mesma marca Esse aqui Eu vou riscar pra vocês É um Branco Perolado Gente Agora esse preto Ó A pigmentação É a melhor Que eu já vi Tá? Muito Muito boa Mesmo Super 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 Forte Eu comprei também Gente Deixa eu puxar aqui Um sapatinho É Eu não O modelo Desse É bico de tubarão O modelinho De sapato Tá? Olha que lindo Tá? Biquinho de tubarão Ele fica A coisa mais fofucha No pé Por causa disso aqui Fica bem Gracinha mesmo Aí eu comprei Um Que eu esqueci Como é que fala Alkibut Alkibut Acho que é isso Que é nesse modelo Tá? Da Eu comprei Da Scarlyn Ele é de crepe Aqui Tá? Então ajusta bem E ele é Muito, muito lindo E numa cor Que tá super Super na moda Vai usar bastante Agora E pra combinar Eu comprei uma blusinha Pra combinar com esse Esse sapatinho Rosinha Claro Eu comprei lá na Preta Chique Na loja da minha amiga Preta Chique Olha que linda Ela é bem soltinha Bem pro verão mesmo E eu adorei Com esse Alkibut Sei lá como é que fala Vai ficar lindo, né? Então meninas É isso Não foram tantas comprinhas Assim Mas Espero que tenham gostado Beijinho pra vocês E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos